Tô vivendo apaixonado por causa dessa mulher Sofro porque não me quis e sofro mais se me quiser Se falava em me deixar, não sabe o quanto eu sofria Meu coração machucado, sem saber mais o que eu faço Se ela voltasse eu queria Sinto na mesa de um bar, bebendo pra disfarçar Tomo uma pra esquecer e outra pra não lembrar Do jeito daquela boca, tão linda quando sorria Sentado naquele banco, meu rosto banhado em prantos Se ela voltasse eu queria Volto pra casa sozinho, bate aquele desespero Amargando a solidão que veio morar no meu peito Recordo as juras de amor, tão linda que eu te fazia Entrando naquele quarto, pensando nos teus abraços Se ela voltasse eu queria Tô vivendo apaixonado por causa dessa mulher Sofro porque não me quis e sofro mais se me quiser Se falava em me deixar, não sabe o quanto eu sofria Meu coração machucado, sem saber mais o que eu faço Se ela voltasse eu queria Sinto na mesa de um bar, bebendo pra disfarçar Tomo uma pra esquecer e outra pra não lembrar Do jeito daquela boca, tão linda quando sorria Sentado naquele banco, meu rosto banhado em prantos Se ela voltasse eu queria Volto pra casa sozinho, bate aquele desespero Amargando a solidão que veio morar no meu peito Recordo as juras de amor, tão linda que eu te fazia Entrando naquele quarto, pensando nos teus abraços Se ela voltasse eu queria Amargando a solidão que veio morar no meu peito Eu falava no meu peito Se ela voltasse eu queria Eu te amo Se ela voltasse eu queria Obrigado.